Evelyn é tão... intensa. Nico curiosa. Ah, Nico pegando fogo, bicho! Brincadeira. Cuidado, hein? Nico fabulosa agora. Bonitono. Pra um menino, bonitono demais. Nico vai ver se você é do tamanho dela. Nossa, amei! Hum, queria ficar assim pra sempre. Nico tá adorando ser você. Vida como um garen muito simples. Só balançar a espada pra lá e pra cá. Bem sem graça. Eca, vai tomar banho. Que nojo. Nico gosta de tudo na fortuna da... E aí? Falei certo? Os Vastai e a Shirei cuidaram da sua muda, pai do verde. Jinx é doidona. Quebra tudo. Fiu, fiu! Costa, Yordle raivoso. Morre, morre! Pastel! Skull! O Shoma masculino é... Esquisita. Ser menino é... Tem que se acostumar, né? Meu cheiro tá ruim igual minha aparência? Aham. Nico sempre quis ser montanha. Tantas lembranças boas. Ai... Tantas cores ao mesmo tempo. Será que Nico pode te ensinar cores novas? Pip, pip. Nico, gente de metal. What? Será que a mulher dragão gostaria de almoçar com Nico qualquer dia desses? Nico não é o único que muda. A luz em mim reconhece a luz em Tariki. Hum! Merda! Como cabe três pessoas numa calça? Parece igual. Quase como Nico, mas apagado. Nico o sente ruim. Nada bom. O vazio é repleto de nunca. Gosto muito disso. Mulher pássaro da faca. Cocó! Só tô yordulando. É isso que os yordos dizem? Ai! Zyra sempre espinhosa. Tão linda como a luz da lua na neve macia.